Olá, vocês que acompanham o canal e que aprendem uma magia para fazer briga e confusão, eu vou te ensinar agora. O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar de uma vela preta, papel escrito sete vezes o nome de uma pessoa de um lado, tá? Que vocês querem fazer briga, do outro lado o nome da outra pessoa. Se de verdade nascimento você coloca, vocês vão precisar de molho de pimenta, tá? Pimenta do reino. Aqui vocês vão precisar de um prato, pode ser um prato descartável, tá bom? Aqui você escreveu o nome da pessoa, vocês vão enrolar aqui na vela, na vela preta, tem que ser vela preta, tá bom? Então escreveu o nome sete vezes de um lado, escreve sete vezes o nome da outra pessoa. A lápis ou caneta preta, aí vocês vão vir com fita preta ou linha preta. Aí vocês vão dar sete voltas, tá? Pra fora, ó. Aqui, ó. Vai amarrar. Aqui. Pegar a roça aqui. Amarrou. Aí, se vocês quiserem, tá? Passar antes, aí vocês vão ter que passar, ó, molho de pimenta, tá? Aí, se vocês quiserem banhar o molho de pimenta em um pratinho e passar a vela, vocês podem. E depois vim com a pimenta do reino e passar, tá bom? Então, vocês entenderam. Depois que vocês colocaram o papel marroca, fita preta ou a linha preta, vai vir passar molho de pimenta na vela, tá? Não molha o pavio. E vai vir com a pimenta do reino e vai passar na vela. Aí vocês vão colar em um prato. Vai acender essa vela do lado de fora da sua casa, tá? E você vai pedir pra enxucar pra preta, fazer briga e confusão entre fulana e fulano. Que essas duas pessoas não possam se ver na frente. Que haja briga, discórdia, confusão, raiva, nojo. Vai pedindo tudo que você quer que aconteça entre essas duas pessoas. Você pode fazer essa magia em uma segunda ou sexta-feira. Então, vocês entenderam, né? Pegou uma vela preta, escreveu no papel sete vezes o nome de uma pessoa de um lado. Se tiver data de nascimento, você coloca sete vezes o nome de outra pessoa do outro lado. Enrolou na vela. Deu sete voltas com linha preta ou fita preta. Passou molho de pimenta na vela. Molho de pimenta, tá? Você vai vir, vai passar a vela na pimenta do reino. Vai colocar em um prato, pode ser de louça novo, tá? Ou descartável. Acendeu do lado de fora da sua casa. Você que mora em apartamento, faça na lavadeiria dentro do tanque. E vai pedir pra enxucar pra preta, tá? Corrigir, fazer briga, confusão, discórdia. Fazer arruaça na vida entre fulana e fulana. Que haja briga, confusão, discórdia, fofoca, nojo, intriga. Vai pedindo tudo que você quiser pra ele, tá? Quando a vela acabar, você vai pegar o prato, a vela, tudo que sobrou e vai jogar no lixo, tá? Por isso que eu falei pra você. Se você quiser usar um prato descartável, ó, esse aqui é de prástico. Você pode usar, tá? Novo. Pra você poder jogar no lixo, tá? Faça em uma segunda ou sexta-feira, tá? Espero que vocês gostaram. Se inscreva no canal e deixe um like. E assim Bonjour. Uau, precisa. Música Música Música